Chamei o MC mais fofinho É, o Andrade chegou na vibe, né? O Alba passou mal ao Andrade, tava cheio de energia Ele aparece O Andrade é estilo, né? Olha o cabelo dele Cheio de pinto na cara Passou tatuagem na cara E aí, caralho E fazem 3, 2, 1 E faz opção Você percebeu, por isso contra mim Você se fundeu, vai morrer ou matar Vai morrer ou matar com vocês Mentira que quem decide sou eu Aqui tá no meu cassino, joga as ficha Até menino tá fudido No caminho, vou decidir seu destino Hoje eu vou fazer um verso aqui Capa com esse MC que é nada Vim pra te mostrar, vou te matar Porque eu tô todo destino é foda Cê não é capaz Pode bater pra trás Não sou capa-taz Eu sou de ti, não é foda Eu sou bem mais Cê vai ver Proceder Pra ligar Já freguês Acabou o beat? Eu acho que é a sua vez O mais fofinho da galera Esse é o fofo da galera A Andrade pegou o microfone pra fazer ou 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 Cheguei pra puxar o dedo pra ver Você falou que você tá cheio de energia Você falou que você tá cheio de energia Vim pra te mostrar Vim pra te falar nessa partida Na vida Te mato Agora Cê mostra Vim pra te batendo Você só tá de touca Que suas ideias Quanto o mister sempre é pouca É trilha sonora do gueto Peão de vida louca Só que quando cê me trompa Cê vai ser um vida pouca E eu Tô te batendo na batalha Final de jogo Agora que traçalha Esse primeiro chabô Tô levando pra minha casa Quero ver se no segundo O chabô é só de estrava Cê é louco Primeiro rodio pesado Certo família Vamo que Pozido Rodô A galera gosta né Gosta acima do chabô É isso Certo Barulho quem gostou Da acima do mister 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 Na bagaça Quem terminou começa Quem terminou começa Aí DJ Fala comigo do França Sem maldade Old Hell Olha esse beat Ei 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 Calma o Brasil Ei 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 Vem 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 Se Vem 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 packo Já que eu sou Samuel Eto'o, a vitória foi embora comendo os camarões, vai dar um forte E aí, dá hora, você do lecote É que na base só traga o seu chip, quero ver se você tem só limite Só que o jogador, você sabe, essa é a conclusão É camisa 10, é camisa 10, é camisa 10 Que eu não fujo de decisão, nunca fui, tá super estimado, sabe Essa na vida é estratégia, você é um comédia Vai me mostrando que de jogador é só acima da média Nesse round aí, o Samuel rimou muito Ele tem muito flow, ele mandou acho que duas, né, da favela sinistra Ele tem muito flow Demorou, vacilão, trago a minha atenção Você falou, quer chegar, fazer a decisão Pega a sua decisão, vem se você fica feliz Porque você é só um homem, é Deus, que é Deus, juiz Eu te chamo de tua cabeça, eu te acelero Isso aqui não é tribunal, mas eu te espanco com o martelo É trilha sonora do gueto, você não é capaz A favela sinistra, a batalha da aldeia é mais Ai, isso é lindo É que é bom, você né Você é safada merda, vou te jogar pra cima Ganhou o primeiro round e se mostrou na continência Passou o round inteiro falando de prepotência Por isso contra mim você nunca esqueça É claro que você é camarão, você só tem merda na capinha Nossa Você é louco Ele brinca com as entonações Ele brinca com as entonações Ele tá num bagulho rouco Aí ele vai pra um bagulho mais Mais sutil, vai pra um bagulho mais agressivo Hoje, o de ação não poder participar de Melhor no regional, né mano Ô mano, ele merecia muito, hein mano Merecia muito Mas ele pode, que ele não foi emancipado? Foi? Não, ele tá em processo de emancipação, né Não vai dar tempo, eu acho Não, não sei Fúpula nacional? É Eu acho que não tem, não pode Pode sim, que o Mamute falou que podia Pode? Aqui, pô Não sei Falou que era emancipado, podia Não sei Vai sair infeliz, por isso tá pagando um pau A legate é só raiz, toma bala de parafão Glória, BD, sim, velho Silêncio, meu tribunal Só se for pra ouvir sua rima Sabe o que o bicho fazeiro com a caixa Sempre que na voz eu trago a autoestima Fala que Deus é seu juiz Então pede pra ele te dar um troféu É que eu sou ventato, e tu entra no meu céu Eu sou querido no inferno E sou a auto no céu Você rirou o inferno do céu Sabe que tipo papel Rimou o inferno do céu Vai perder pro Samuel Sabe que eu vou fazendo hip hop Mas não pude agora Eu tô causando o teu pernório Pega o inferno e mistura com o céu Porque eu já tô tirando da vida No curatório É Não, não é doido Sabe que nessas ideias eu não caio No final de tudo eu não temo Deuses e demônios Porque eu tô vendo ele Estando a luz do rato Eu sou no interior Então agora Pegou a batalha Meu amigo Sempre é improvisado Sou de quem virou E nós acabamos a peste Eu sou o Juara Pode falar o homem Que desafio é o diabo Que desafio é o diabo No curatório A cara é dele Volta Volta Meu Deus Oh, dolos Tenta pausar na cara dele Oh, eu assisti a esse filme Eu me paldei A casa certinha Tenta pausar Eu não caio No final de tudo eu não temo deus e demônios Porque eu tô vendo eles andando do rato Eu sou o interior Então agora pegar uma batalha é meu amigo Sempre esse improvisado Sou o interior e nós tem que acabar da peste Eu sou o churara, pode falar o homem que desafia o diabo Vamos agora, quer ver? Vai Caralho Se é o homem que desafiou o diabo Ou se é o diabo, mano? Nossa, vergonha, ele travou certinho, Castelo Tá, foda-se Nossa, essa foi a pura Eu tava meio que Abaixo no round dessa, deu uma levantada Você tá falando Merda, por isso que seu peço não cap Hoje meu parceiro, você já tá fudido Você desafia o diabo como amigo Mas que é a pedida, eu tô igual Eu tô com essa de você, não desafio Você porra, eu queria estar comigo Tô te desafiando com o mic na minha mão Você sabe que eu te mato na batalha, meu amigo E essa é quem a base sempre faz que é uma conclusão Eu tô te falando, desafio, anjos de demônios Sabe que agora eu tô nessa alta em cima Desafio o diabo Lembrando-se, anjos, eles vão ver minha vitória de volta e de cima Sabe que Traga a disciplina Vou te jogando pra escanteio E não pega de baixo E não pega de cima Porque naquilo eu tiro alguém pra te partir no meio Você não tem fruto, você não tem rima Por isso que agora meu parceiro tá floroso Hoje eu trouxe um alvoroço Tá o grosso no olho de invejoso O olho dos invejoso Sabe que agora esse é o seu critério De baixo e pra cima De cima e dos lados Um vai pavar no outro cemitério Tô te falando Sabe que agora de novo Nós tá vindo Pode falar que nós só bebeu whisky De veneno de fobra pra nós drink Vamos passar em mim Pesado Eu dei o fatality do round de novo Foi igual quanto o guri eu achei Foi Esse fatality foi o puro Foi o puro de verdade No segundo ele mandou Ele destruiu o seu no segundo Mas no terceiro eu sei que mandou o Fatas que definiu mesmo Desafio o diabo É o que pro cara desse Dá aquela cara Depois ainda Graças a Deus pai Pesado mano O Salmo é um cara difícil de rimar Que a plateia gosta muito dele também E ele encaixa muito Ele tem muito flow Ele é inteligente e imprevisível Sim ele é muito imprevisível Tipo assim Eu não sei se é uma estratégia dele Mas parece que ele começa a rimar bem Tipo baixinho Vai crescendo Só construindo e cresce Depende do dia Se você curtiu esse corte Se inscreva no canal E se você quiser assistir o episódio completo Acesse o card aqui ao lado